Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa manhã de sol em São Paulo. Não sei como está no restante do Brasil, mas aqui pelo menos o dia está firme. Coisa rara, né? Nos últimos dias. Rafael Gomes, Leonardo Coelho, vocês estão por aí? Positivo. Bom dia, pessoal. Maravilha. Bom dia. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar número um de 2023. Esperamos ainda fazer muitos outros webinars neste ano. Mais uma série de webinars sobre inteligência industrial. Assim como a gente teve nos últimos anos. E eu acho que foi bem interessante. Eu acho que a gente conseguiu compartilhar informações que foram bem úteis, bastante produtivas para alguns parceiros, clientes, futuros clientes. E a gente gostaria de, mais uma vez, neste ano, abordar temas de interesse da comunidade de automação industrial, de TI industrial. E a gente não poderia começar de outra forma, se não falando de analytics, né? Analytics como uma ferramenta para a lucratividade industrial, né? Eu até brinquei no LinkedIn, né? Que os dados são novo petróleo, né? Mas, de fato, se fala muito isso e com razão, né? É muito comum, hoje em dia, usuários industriais terem uma montoeira de dados disponíveis nos seus sistemas e acabar não tirando tanto proveito quanto poderia desses dados, né? E muitas vezes até não utilizando esses dados. E a Aquarius, certamente, é a empresa certa para te ajudar a obter resultados, a obter insights em cima desses seus dados industriais, desses seus dados de processo. Quem está hoje aqui, disponível para conversar com vocês, né? Passar um pouco por essa história, são basicamente o Leonardo, né? O Leonardo, ele é um gerente de contas aqui na Aquarius. Ele cuida principalmente das contas de mineração e metalurgia, mas também atende clientes na área de CPG, transportes. O Leo, ele é formado em engenharia elétrica. E ele tem MBA em gestão de negócios, cursos livres, né? Em ciências de dados. E ele tem muitos anos de experiência na automação industrial, né? O Leo, poxa, é um cara muito conhecido aí desse nosso mercado, né? Ele já trabalhou como engenheiro de campo, também de vendas. Atendeu vários segmentos industriais, né? Como exploração, refino, transportes, petroquímica, papel e celulose. E já trabalhou em vários projetos relacionados à automação e gestão industrial, né? Junto do Leo, temos hoje aqui o Rafael Gomes, né? O Gomes, além de ser o nosso consultor oficial para os almoços lá na Aquarius, né? O Gomes é o cara que junta a galera na hora do almoço para a gente conhecer restaurantes novos ali na região da Aquarius, né? O Gomes também é o nosso engenheiro de aplicações, né? E ele já está lá há mais de cinco anos na empresa, né, Gomes? E ele já atuou em vários projetos relacionados à automação industrial, principalmente no segmento de óleo e gás. Ele hoje cursa o MBA de automação industrial na Poli, na USP, e ele tem formação em diversos cursos voltados para desenvolvimento de aplicativos e Advanced Analytics, além de ter graduação tecnológica pelo Senai. Ou seja, pessoal, vocês estão muito bem acompanhados nessa manhã, né? E eu espero que seja um evento muito produtivo, eu só queria dar alguns recados aqui para vocês, né, de maneira geral. Mantenham aí as suas câmeras, microfones desligados, né? Normalmente, eu acho que eles vão estar desabilitados. A ideia dessa apresentação é que a gente consiga interagir por chat, tá? Então, o chat, com certeza, está habilitado para vocês. E é por lá que a gente vai passar alguns recados, links, né, de interesse. E é por lá que eu espero que vocês coloquem seus comentários, suas dúvidas, né? Ao final da apresentação do Léo e do Rafa, a gente vai tentar responder aí todas as dúvidas possíveis, ou pelo menos a maioria delas, tá? Bom evento aí, pessoal. A palavra está com vocês. Obrigado, Paiola. Bom, bom dia a todos. Espero que vocês estejam vendo a minha tela aí. Ok. Bom, o Paiola já fez uma introdução, tanto do minha quanto do Rafael. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de a gente já começar no nosso tema. Bom, hoje nós vamos falar um pouco de como é que a gente pode usar o Analytics como sendo uma ferramenta útil para a gente dentro da indústria, buscando a lucratividade. Antes da gente começar, eu gostaria de referenciar uma coisa importante. Aquarius, ela tem vários vídeos, vários webinars, podcasts, que estão publicados na sua página, no seu espaço lá no YouTube. Então, por favor, acessem lá, porque existe uma base de conhecimento bastante importante. E, inclusive, eu destaco que a gente tem um seminário que nós fizemos há pouco tempo, eu e o Sanzio, na época, exatamente sobre o tema de Analytics. Eu vou fazer, basicamente, uma continuação do que a gente tinha visto naquele webinar. Então, de alguma forma, alguns temas eu vou relembrar e alguns pontos que vocês vão poder se aprofundar um pouco melhor nesse webinar que a gente fez em um passado recente, tá? Bom, também, uma das coisas que eu mencionei naquele webinar foi a importância dos dados, né? A gente tem visto esse tema surgindo há alguns anos, e também a gente tem ouvido muito esse termo, né? Os dados do novo petróleo. Só que, na verdade, a gente tem que enxergar essa afirmação de uma forma um pouco mais completa, como, originalmente, o Clive Hamill fez. Ele disse que, realmente, os dados são o novo petróleo, mas esses dados precisam ser trabalhados, eles precisam ser devidamente refinados para que eles tenham efetivo valor. E, hoje em dia, o que a gente acaba encontrando no mercado são grandes bases de dados que armazenam dados, informações, e que esses dados e informações acabam não sendo utilizados proativamente. Então, é nessa linha que, tanto o webinar passado quanto este webinar aqui, nós vamos procurar seguir, ok? Bom, então a primeira coisa é, vamos falar um pouquinho lucratividade e análise de dados. Vamos entender essa relação. A primeira coisa que entender é, o que é lucratividade? Então, eu vou considerar de uma forma extremamente genérica o que é lucratividade, né? Então, o lucro, na verdade, eu posso enxergar como sendo quanto eu recebo menos o total que eu gasto para produzir alguma coisa. E aí, a gente não vai entrar no mérito se tem aproveitamento de impostos, se tem operações de empréstimo. Isso, assim, de maneira geral, está tudo aí englobado dentro dos gastos. Então, é quanto que eu vendi e quanto que eu gastei para produzir isso que eu vendi. O que sobra é meu lucro. Então, a partir dessa premissa bem genérica, é que a gente vai começar a entender um pouquinho o que que os dados têm a ver com a lucratividade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa afirmação genérica, ela é válida para a indústria também. Só que a indústria, ela é um ambiente complexo de negócios. Ela não é um ambiente simples, não é trivial a gente fazer negócios. É muito diferente de alguns outros tipos de modelo de negócios, que são muito mais simples, de exploração de recursos diretos, assim, e a gente consegue extrair da natureza sem ter a necessidade de beneficiar e vender imediatamente, né? Então, a cadeia fica um pouco mais simples. Agora, numa indústria, qualquer que seja indústria, a gente tem relações muito mais complexas. Então, parando para pensar um pouco nisso, o que que eu fiz? Eu pensei o seguinte, o que será que tem a ver com lucratividade dentro de uma indústria? Olha só, a intenção aqui, nesse webinar, não é entrar em grandes temas de gestão de indústria, nem gestão de negócios, é apenas fazer um apanhado bem superficial e entender de forma inicial, né? Como é que eu analiso lucratividade? Então, a primeira coisa que vem à cabeça da gente são algumas palavras. E, realmente, eu fui pensando nessas palavras sem uma ordem específica. Aqui, por uma questão didática, por uma questão de tempo, eu coloquei elas de forma ordenada, porque a gente vai desenvolver em cima dessas palavras, em cima desses temas, toda a nossa análise em relação à lucratividade. Então, a primeira coisa que a gente pensa é produtividade, a gente pensa em qualidade, perdas, consumo, tempo morto, os ativos de produção. Então, dentro desse conceito de temas, quais seriam as primeiras coisas que a gente pensa? Como é que eu ganho mais lucro? Como é que eu tenho mais lucro dentro da indústria? A primeira coisa que a gente vê à cabeça da gente é a lucratividade. Perdão, é produtividade. Então, eu tenho que aumentar a produtividade. Parece que é claro, esse é um tema definitivo. Eu tenho que aumentar a produtividade. E, normalmente, a gente tem alguns impulsionadores que levam a gente acreditar nisso. Então, por exemplo, a gente ouve, não, você tem que melhorar o teu processo. Ah, você tem que melhorar os teus equipamentos de produção. Ah, você tem que qualificar o teu pessoal. Você tem que aumentar o teu pessoal. E outros temas. Então, a gente sente que a produtividade é um grande alavancador de lucratividade. Só que, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem limitações. Eu não posso crescer minha produtividade de forma infinita e não me ater a algumas limitações que a gente tem. Então, a gente tem. A primeira coisa, será que os meus ativos realmente conseguem produzir tudo isso que eu estou querendo produzir a mais? Será que eu tenho disponibilidade das matérias-primas, dos insumos para produzir? E aí, entra em jogo algumas questões financeiras, como qual é o custo de eu ter um estoque? Qual é o custo de eu ter perdas no estoque? Qual é o meu investimento que eu vou ter que fazer antecipado para ter esse estoque? A mesma coisa com os produtos acabados. Se eu tenho estoque, quanto custo deixar no estoque? E assim por diante. E outra coisa que eu tenho que pensar é, será que eu tenho efetivamente demanda no mercado para eu vender esses produtos que eu estou produzindo a mais? Então, aí a gente já começa a ver que não é tão simples a gente pensar que em pura e simplesmente aumentar a produtividade vai resolver o meu problema. Então, vamos pensar um pouquinho mais. Qualidade. O que acontece se eu pensar em termos de qualidade? A primeira coisa é, ah, eu tenho que aumentar a qualidade cegamente. Não, a gente não pode aumentar a qualidade cegamente. A gente tem que ter a qualidade certa. Porque se a gente produz com uma qualidade muito acima daquilo que a gente definiu no nosso modelo de negócio ou muito aquilo que o mercado deseja, a gente está produzindo o que a gente chama de giveaway. Eu estou entregando uma qualidade maior do mercado para a qual eu não tenho remuneração. O mercado não está pagando por esse a mais na qualidade. Só tem sentido de aumentar a qualidade se o mercado paga por essa qualidade. Então, a gente chega em uma outra questão. Eu defini meu modelo de negócios, então eu busquei a qualidade certa. E qual que é a solução? É eu ficar com a qualidade dentro daquele padrão que eu defini. Então, a qualidade não vale a pena crescer muito ela, mas também, vocês já devem imaginar logo de cara que se a gente diminuir a qualidade, a gente vai ter outros tipos de problemas. A gente vai ter perda de material, que, aliás, é a próxima palavra-chave que eu coloquei aqui. A gente vai ter problemas de reclamação de clientes, vou ter que fazer, talvez, reembolsos, manutenção. Então, tem uma outra série de coisas ligadas à qualidade. Vejam vocês que eu não estou me preocupando em fazer tudo em detalhes, muitas coisas, claro, já estão na cabeça de vocês, né? Mas é só uma provocação aqui ao redor do tema lucratividade. E uma das coisas que a gente percebe diretamente é que qualidade está diretamente relacionada à produtividade. Então, por quê? A qualidade afeta meu volume de produtividade. Se eu caio a qualidade, quer dizer que eu vou ter que produzir muito mais para repor aquilo que eu estou tendo de devolução no mercado. Essas análises a gente tem que fazer pouco a pouco. Não se preocupem que eu não vou fazer análise detalhada em cada um desses bloquinhos. De novo, é apenas uma provocação, tá? Eu pensei em alguns conceitos para a gente ir pensando a respeito disso ao longo desses vários temas. Então, acabei de falar que quando eu tenho problema de qualidade baixa, eu tenho perdas. Então, para mim, é interessante reduzir perdas. Então, a gente tem que buscar perder menos. Por isso, eu vou ter mais produto disponível para vender. Logo, uma vez que eu tenho mais produto disponível, eu vou afetar a minha lucratividade também. Só que a gente vai, neste caso, sim, buscar perda zero. Eu tenho que buscar perder nada. Eu não posso perder nada. E aí, eu tenho que pensar e entender o seguinte. Perdas também estão relacionadas com a qualidade, relacionadas diretamente à produtividade. E aí, quando eu penso em perdas, eu também penso em consumo. No consumo, eu também posso ter perdas. E o que eu quero me referir em consumo? Em consumo, eu estou me referindo essencialmente à matéria-prima, insumos, energia, água e assim por diante. Qual seria o ideal em termos de consumo? Seria zero? Não, eu não consigo ter consumo zero. Eu tenho que ter, então, um consumo adequado. Eu tenho que ter aquele consumo que é suficiente para eu produzir os meus produtos com a qualidade que eu desejo. Eu não tenho a perda desses próprios insumos e que eu consiga manter a minha produtividade naquele nível que o meu modelo de negócios estabeleceu. Logo, eu também tenho uma relação aí entre consumo, perdas, qualidade e produtividade. Aí, a gente pensa o seguinte. Eu também tenho um outro fator que é tempo morto na minha operação. É interessante eu barcar o tempo morto. Então, tempo morto é um tipo de perda, é um tipo de gestão, de gerenciamento, de consumo. Então, a gente precisa entender o que eu vou fazer com o tempo morto. Eu tenho que chegar no nível adequado. Ter tempo morto zero é muito difícil ou praticamente impossível. Porque a gente sempre vai ter aquelas manutenções planejadas para fazer melhoria de equipamentos, fazer correção de pequenas situações de processo que eu tenho que substituir um filtro. Enfim, tem esse dia a dia. Então, eu sempre vou ter um pequeno tempo morto. E eu tenho que considerar esse tempo morto. Então, eu tenho que ter um tempo morto adequado ao meu negócio. Ele dificilmente vai ser zero, mas ele tem que ser o menor possível dentro de que eu consiga estabelecer uma relação adequada entre o tempo morto, as perdas, a qualidade e a produtividade. Então, veja que, de novo, eu tenho relações aí entre esses temas. E depois, a gente tem que pensar nos ativos de produção, nas máquinas, nos equipamentos que estão envolvidos na produção. Notem que a gente tem duas situações. Eu tenho um equipamento e que se eu quiser usar ele excessivamente, intensamente, o que vai acontecer? Eu vou ter maior deterioração desse ativo, eu vou ter uma menor vida útil desse ativo e, provavelmente, isso vai me afetar diretamente na produção e qualidade dos meus produtos. Isso sem falar em outras consequências, como, por exemplo, eu vou aumentar o meu tempo morto porque eu vou ter mais paradas e assim por diante. Tem uma série de consequências. E se eu usar de menos os meus ativos? Exatamente a mesma coisa. Eu vou ter os mesmos problemas, eu vou ter maior deterioração do meu ativo, eu vou ter menor vida útil, perda de produção, perda de qualidade, consumo excessivo, às vezes, de energia. Então, também não é bom eu usar excessivamente nem usar de forma reduzida. logo, os ativos têm que ficar aí quietinhos e a gente consegue ver a inter-relação deles aí. Olha, vocês podem estar pensando, pode existir outras relações entre sistemas que eu estou colocando para vocês, diferente dessas que eu estou apontando para vocês. é verdade. Só que este exercício que eu fiz aqui é um exercício que eu fiz comigo. Eu não tive outras pessoas participando para me ajudar a desenvolver essas pequenas relações ou entender como é que acontece esse fluxo de relações entre sistemas. Então, eu estou usando uma licença poética aqui, dentro daquilo que eu enxerguei. Claro que outras pessoas poderiam contribuir e poderiam indicar outras relações, indicar outras consequências, outras vantagens de se usar esses temas mais ou menos intensamente. O que a gente fez até agora? A gente fez uma... A gente criou um mapa de relações entre sistemas. Então, eu sei que produtividade eu quero aumentar, qualidade eu quero manter no nível adequado, eu quero reduzir perdas, quero reduzir consumo, quero reduzir tempo morto, os ativos eu quero usar de forma adequada. E todas essas linhas aqui, de alguma forma, estabelecem as relações entre cada um desses temas. E é por isso que a gente chama que é um ambiente complexo, né? Existem muitas relações bionívocas e até relações multirelações entre sistemas. Daí que vem a complexidade. Do ponto de vista de um administrador de uma indústria, de uma fábrica, né? Como é que eu consigo definir aumentar produtividade, aumentar, manter qualidade no nível adequado, diminuir perdas. São os tais KPIs, né? Aqueles índices de performance que a gente tem na indústria normalmente. E a gente tem eles muito bem marcados. Normalmente, a gente desenvolve internamente ou a gente usa esses indicadores como os indicadores de mercado que são aconselhados, né? Para alguns tipos de indústrias existem alguns indicadores já bem estabelecidos. E cada empresa, dentro da sua própria estratégia, estabelece os melhores indicadores. Agora, de onde é que a gente tira esses... essas informações, esses dados para criar todos esses KPIs? De um universo de dados que está distribuído por todo o meu negócio. Eu tenho dados presentes em sistemas de manutenção, em BI's, em sistemas específicos de gerenciamento de estoque, sistemas específicos de laboratório para medir qualidade, sistemas do tipo SAP, ERP, né? Em geral, que mantém lá as minhas transações comerciais, os custos. Enfim, esses dados estão espalhados por diversas plataformas, por diversos sistemas, cada um especializado, especializados em suas atividades ao longo do meu processo de fabricação. Então, na verdade, quando eu criei todas essas relações de temas, o que eu estava imaginando na minha cabeça? Lembre-se que o meu problema inicial era, ah, eu quero melhorar a minha lucratividade. E aí, eu fui pensando em cada um desses temas. O que eu criei à medida que eu estabeleci essas relações? Eu criei um modelo que precisa ser solucionado via análise de dados. Então, é isso aí que a gente chegou no tema de analytics, para isso que serve a gente analisar esses dados. Então, todo esse universo de dados que estão distribuídos pelos vários sistemas, a gente vai usar justamente com o objetivo de entender cada uma dessas melhorias, reduções que a gente quer fazer. bem, como é que a gente começa, então, esse processo de análise de dados? A gente já viu que a gente está em um ambiente bastante complexo, mas a gente já tem as nossas metas, né? Foi um primeiro pensamento. A análise de dados, ela pode partir de qualquer ponto. Vocês podem começar, ah, vamos fazer uma força-tarefa para analisar os dados pertinentes a perdas. Vamos analisar os dados pertinentes a consumo. Vamos analisar os dados relativos à produtividade. Só que, vejam, nesse emaranhado de relações que a gente construiu, eu sempre olharia para aquilo que é mais simples. Então, vamos partir para a análise do que é mais simples, porque uma vez tendo solucionado aquela análise de dados, provavelmente essa análise que eu fiz vai servir de subsídios para a próxima etapa que tem um pouquinho mais de complexidade. A solução dessa próxima etapa vai permitir que eu faça a análise de uma solução um pouco mais complexa e assim por diante. Então, a gente vai partindo de soluções de análises um pouco mais simples para análises um pouco mais complexas. A gente vai ter a oportunidade hoje, na segunda parte desse webinar, de ter o Rafael apresentando alguns exemplos relacionados justamente a esses temas que eu comentei aqui com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho de ativos, vai falar um pouquinho de perdas de consumo, vamos falar um pouquinho de produtividade, tudo relacionado. Mas vejam que agora eu tenho um modelo de análise a seguir, eu tenho uma ideia de como é que eu vou prosseguir dentro da minha empresa para fazer um projeto de análise de dados. E aqui, eu volto a insistir que vocês assistam ao nosso webinar anterior, porque naquele webinar anterior eu friso muito como é que é o processo de um projeto de análise de dados. Bom, e como é que a gente faz essa análise de dados? Olha, historicamente, a gente sempre teve em mente que as bases de dados históricas que estão histórica e históricos e sistemas históricos é proposital, tá? Então, o que a gente tem lá dentro dessas bases de dados históricos que estão dentro da nossa fábrica, do nosso processo, contém? Eles contém dados temporais. Esses dados temporais normalmente são utilizados para quatro coisas, para quatro iniciativas básicas. Monitoramento, que é justamente a gente fazer aquele dia a dia e observar se os nossos KPIs estão dentro do correto, se os níveis de qualidade estão dentro do correto, se está tendo uma tendência de crescimento da qualidade e a gente já viu que nem sempre é bem-vindo. A gente vai ter uma visibilidade se a nossa produtividade está caindo, está se mantendo, está subindo e a gente vai também conseguir enxergar o dia a dia do meu processo de abril. A segunda coisa é quando acontece um evento, um evento específico que a gente quer analisar, então a gente quer investigar. por que eu tive uma queda de produção tão grande? Eu caí de 80% e eu caí para 40%. O que aconteceu? Qual foi esse evento? Então a gente usa os dados temporais também para tentar entender o que aconteceu no processo para que aquela perda de produtividade tenha ocorrido. Isso que a gente chama de troubleshooting, que é análise de... É uma espécie de análise de causa e efeito, mas na verdade é tentar enxergar o que ocasionou um determinado evento. E muitas vezes também é importante a gente saber a sequência em que esses eventos aconteceram. Daí a importância de ter uma série temporal envolvida na nossa análise. Outra coisa é a gente prever uma vez que nós temos um comportamento ao longo de um determinado período de tempo que é típico. Por exemplo, no verão eu tenho um determinado comportamento, no inverno eu tenho um outro comportamento nos meus níveis de produção, então eu posso passar a predizer o que vai acontecer com essas variações climáticas ao longo do tempo. Então eu consigo a partir de dados temporais conhecidos do passado prever o que vai acontecer no futuro, não com muita exatidão, mas vai me dar uma boa margem de tomada de decisão ao futuro. Se eu vou investir mais num determinado equipamento, porque ele sofre mais com o fio, se eu vou procurar sistemas de arrefecimento, porque algumas máquinas sofrem mais no verão, e assim por diante. Então me ajuda a tomar algumas decisões. E a otimização, que é justamente aquilo que a gente viu no nosso modelo lá de análise de dados. A otimização é colocar todas aquelas caixinhas no ponto ótimo. É isso que a gente quer dizer. Então, no momento que eu tiver a produtividade alta, tiver as perdas baixas, tiver o tempo morto baixo, tiver minha qualidade no nível certo, tiver meus ativos trabalhando certo, eu chego na otimização do meu modelo de negócio. E análise dos dados temporais também nos permite isso. Mas lembre-se de uma coisa. eu falei para vocês que lá naquele modelo, lá quando a gente tinha dados em todo lugar, a gente tem dados que estão em diferentes bases de dados. Então, na indústria, a gente aprendeu sempre as análises olhando o nosso PINS, o nosso sistema de informações de processo. Só que agora, naquele modelo de análise de dados que eu mostrei para vocês, entraram em jogo outras questões que são custos, estoque, e esses dados, essas informações estão em outros sistemas. Então, ficou um pouco mais complexo. Eu não posso me basear única, exclusivamente, no PINS. Para isso, que a gente tem, então, uma ferramenta que se chama SIC. O SIC é justamente a ferramenta que consegue incorporar dados que vêm de diferentes bases de dados, quer sejam elas temporais, quer sejam elas relacionais, quer sejam um SAP, quer sejam um RP, quer sejam um Power BI, ou qualquer outra ferramenta que vocês tenham, que vocês usam no dia a dia, a gente consegue trazer esses dados para dentro do SIC e a gente consegue, então, juntá-los de forma a permitir que a gente busque aquela otimização ou aquela análise de dados que a gente busca em cada caixa individual ou otimização como um todo. O bacana de ter uma ferramenta nesse sentido é também que a gente vai poder ter a possibilidade de fazer distintos cenários. Lembrem-se, logo no começo eu falei, olha, eu tinha um problema que é eu queria melhorar a minha lucratividade, eu fui pensando em palavras. Tudo aquilo que eu fiz, eu segui uma linha de raciocínio. Depois que eu olhei todo aquele diagrama criado, eu posso chegar à conclusão, puxa vida, mas eu devia ter incluído mais uma coisinha. esse tema que eu coloquei que não é muito pertinente, como, por exemplo, eu posso dizer, ah, perdas eu posso colocar dentro de qualidade, eu não preciso analisar isso sozinho. Então, vejam, eu fiz um caminho de análise e agora eu cheguei em um determinado ponto que eu quero mudar a minha análise. Quando eu tenho uma ferramenta da classe do ZIC, eu posso muito simplesmente aproveitar todo o conhecimento que eu criei até esse momento, voltar lá no começo e fazer tudo de novo de forma diferente sem ter que repetir muitos passos. E aproveitando, falando do conhecimento, o conhecimento também é outro tema que fica muito agregado ao ZIC porque, à medida que eu vou fazendo as minhas análises, eu vou criando conhecimento, posso voltar atrás e aproveitar esse conhecimento e fazer uma nova rodada de análise outra vez, outra vez, até que eu consiga um resultado que seja satisfatório para mim. Só que, diferentemente do que eu fiz agora sozinho, vocês vão envolver outros profissionais. Então, nesse processo de análise, a gente vai começar a criar uma base de conhecimento que vai vir de operadores, vai vir de engenheiros de processo, engenheiros de manutenção, analistas de dados, analistas de negócios, cientistas de dados, pessoal comercial, enfim, a gente consegue envolver toda a organização dentro dessas análises e sempre fazendo um crescer. Então, a gente vai rodar várias vezes? Vai, mas toda vez que a gente roda novamente as análises, a gente vai fazendo um crescimento desse conhecimento e esse conhecimento fica armazenado dentro da ferramenta SIC. O SIC, de forma geral, ele é composto de três partes, três elementos, três aplicativos, como vocês preferirem chamar, né? O primeiro deles é o Workbench, que é onde a gente vai fazer as análises. Vocês vão ter a oportunidade de ver ele funcionando aqui com o Rafael. Dentro do Workbench, a gente faz as análises, tem vários recursos para a gente fazer análises de dados temporais e vejam que o SIC, ele tem todo esse universo aqui de outras bases de dados que podem fornecer dados para as nossas análises. Então, a gente tem dados que podem estar eventualmente na nuvem, data lakes, bases de dados que vocês têm na nuvem, sistemas que hoje estão residentes na nuvem, os sistemas PINs que a gente tem normalmente dentro das plantas, planilhas, outras bases de dados SQL, não SQL, que eventualmente vocês tenham dentro da planta de vocês, sistemas de BI, sistemas de outros tipos de análise, sistemas especialistas. Desde que a gente consiga ter acesso a essas bases de dados, a gente pode juntar todos esses dados para compor a nossa análise dentro do Workbench. O segundo aplicativo é o Organizer. o Organizer, ele serve para a gente documentar as nossas análises e criar também alguns indicadores. A gente consegue fazer muitas análises usando o Organizer como se fosse uma ferramenta de relatório. E aí, o Organizer, vocês também vão ter oportunidade de ver com o Rafael um pouco do Organizer, como ele aparece na tela de vocês. E o Organizer, ele serve justamente como ferramenta de acúmulo de conhecimento. É no Organizer que a gente vai refinar esse conhecimento e a gente vai deixar esse conhecimento presente para os profissionais que vão se utilizar deles e fazer aquele crescer de conhecimento que eu tinha mencionado para vocês. O terceiro aplicativo do SIC é o Data Lab. O Data Lab, ele serve para que a gente possa incluir análises um pouco mais sofisticadas para tanto utilizando scripts Python e bibliotecas Python. E aí, a gente acaba entrando um pouco mais no universo de ciência de dados. Sim e não. Hoje em dia, a fronteira de ciência de dados é um pouco questionável. Então, hoje, um usuário comum pode já entrar dentro da disciplina ciência de dados sem ter necessidade de muitos conhecimentos. Então, o SIC dá essa abertura. Ele dá a abertura de que vocês possam colocar tanto esse primeiro passo dentro da disciplina de ciência de dados quanto também avançar no universo de ciência de dados mais pesadamente. Existe um quarto aplicativo que eu quase não mencionei aqui agora porque ele realmente fica escondido que é o SIC Cortex. O SIC Cortex, ele tem uma aplicação extremamente nobre. Um dos cânionis do mundo de gestão de dados é que a gente não duplique dados. E o Cortex faz exatamente isso. Ele não vai copiar dados. Eu não vou pegar dados de uma base de dados e vou copiar para dentro do SIC. Eu não vou pegar dados que estão num BI e copiar para dentro do SIC. Eu não vou pegar dados do SAP e copiar para dentro do SIC. O que eu vou fazer pura e simplesmente é fazer com que uma interface inteligente colete esses dados e coloque eles dentro do ambiente de produção do SIC que é o workbench para analisar, organizer para documentar, o datalab para fazer análises mais sofisticadas. A arquitetura do SIC é muito simples. Ele pode estar na nuvem, ele pode estar on-premise instalado em uma máquina local. É uma arquitetura extremamente simples de ser aplicada. Ele pode trabalhar como uma plataforma na nuvem ou pode trabalhar como uma aplicação dentro do site de vocês. Bom, eu espero que eu tenha criado uma curiosidade grande em vocês para ver o SIC. e agora eu vou aproveitar e vou pedir para o Rafael então apresentar para vocês alguns casos de uso e como o SIC funciona. Muito bem. Deixa eu ligar a minha câmera aqui para eu apresentar para vocês. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o Rafael Gomes, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Aquarius. O Paiola já me apresentou lá no início e agora eu vou conduzir a demonstração de produto. Eu só queria agradecer a presença de todos e de todas aqui. É uma honra estar aqui presente com todos vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu começar compartilhando a minha tela. Já vou começar demonstrando como que eu faço uma análise de forma bem rápida e bem simples aqui no SIC. Léo, se puder confirmar que você está vendo a minha tela, por favor. Beleza, legal. Bom, essa é a primeira interface que o Léo havia apresentado, que é o Workbench. é aqui onde os meus colegas lá que conseguem interpretar esses dados, que entendem de processo e vão fazer essas análises, vão fazer as análises propriamente ditas. então, aqui eu já tenho, eu já trouxe todos os meus dados para cá e eu vou buscar dentro de uma árvore de ativos que eu posso colocar, que eu posso estruturar os meus sinais para ficar mais organizado, eu vou buscar aqui dois sinais aqui do meu compressor C45, por exemplo. então eu vou colocar aqui, por exemplo, pressão de descarga e pressão de sucção. E de forma bem tranquila que eu adiciono esses dois sinais aqui, vou até aumentar um pouco a minha janela de tempo, vou colocar um mês. e a partir daqui, meus amigos, eu consigo fazer as minhas análises. O SIC, ele oferece várias ferramentas sem código, que a gente chama de no-code, para fazer essas análises. Então, não preciso ter expertise numa linguagem de programação específica, de ter alguma, de ter uma formação muito específica para utilizar a ferramenta. Nesse caso aqui, por exemplo, o que eu quero fazer? Só nesse exemplo bem rápido, eu quero identificar momentos em que a minha pressão de descarga, que é esse sinal azul aqui, está, por exemplo, acima de 11,5 bar. Eu tenho aqui várias ferramentas para predição, para limpar o sinal, para quantificar, para identificar. Eu vou aqui na primeira opção, ele já me oferece mais algumas ferramentas aqui, eu vou procurar por valores. eu quero achar valores acima de 11,5, por exemplo. Percebam que é tudo sem código, como eu falei. Vou criar aqui então uma condição pressão de descarga acima de 11,5 bar. Qual o sinal que eu quero fazer essa análise? É a de descarga, mas eu posso criar condições combinadas também. colocar aqui a condição que seja maior do que 11,5. E eu simplesmente executo essa análise. Vocês perceberam aqui que apareceu essa barra roxa aqui em cima. No SIC existe um conceito muito forte de cápsulas e condições. No momento que eu quero fazer uma análise, eu quero encontrar aquela condição específica, ele deixa bem explícito aqui para mim. então o sinal que estiver embaixo dessa cápsula roxa aqui, desse tracejado roxo é quando o meu sinal, a minha pressão de descarga está acima de 11,5 bar. E aí eu posso combinar condições como eu falei, eu posso utilizar mais sinais, eu posso criar condições mais complexas. Isso aqui foi só um pequeno exemplo para a gente começar. Tudo bem? Eu queria mostrar aqui também para vocês algumas outras formas, algumas outras possibilidades aqui que o SIC nos dá de análise de dados. Então eu tenho aqui, por exemplo, para encontrar várias condições ou criar análises mais complexas, eu posso visualizar os meus dados, não num gráfico, não com penas, mas num gráfico de dispersão como esse daqui, eu posso visualizar em formato de histogramas também, eu tenho várias formas diferentes de organizar esses dados, eu quero aqui ver por dia, então eu tenho uma série de recursos que me permitem isso aí. Visualizar também, por exemplo, quais são os meus limites ideais para cada ciclo de um processo, como é o caso desse aqui que eu estou mostrando, aqui eu usei fórmulas de desvio padrão para encontrar isso aqui. E como eu tenho aquela possibilidade de utilizar uma árvore de ativos, de organizar os meus sinais por área, por planta, por equipamento, estruturar tudo bonitinho, ele também me permite tirar proveito desse recurso para criar as minhas análises. É aqui o caso dessas áreas aqui, eu tenho a área A, área B, e eu posso criar condições aqui, por exemplo, para se ele atingir uma determinada condição dentro de uma janela de tempo, como aquela condição de pressão alta que eu criei agora há pouco, ele mudar a cor aqui para mim. Então eu vou entrar aqui na área C, por exemplo, poxa, por que que ficou vermelho? Porque a condição que eu pedi para ele, a condição que eu criei para ele ficar vermelho, uma condição anormal, ela está aparecendo aqui. Então eu criei a condição, toda vez que a temperatura for mais alta, for alta por determinado tempo, eu quero que fique vermelho ali. É só um exemplo do que eu posso fazer. Ele tem também vários algoritmos para a gente criar predição de dados. Então eu especifico uma janela de tempo para ele aprender a calcular ali, a criar a predição, utilizando modelos matemáticos clássicos inclusive, e me mostrar, por exemplo, quando que o meu ativo vai falhar, quando que eu tenho que fazer a minha manutenção, enfim. Então o pessoal que é mais de manutenção costuma valorizar bastante esse recurso, porque eu fico mais tranquilo no sentido de que eu não preciso ficar gastando demais com uma manutenção preventiva, que pode ser desnecessária, e nem ficando ali no, como diz, no fio do bigode, fazendo uma manutenção quando o equipamento já está quase falhando ou quando ele falhar, o que é pior ainda. Então ele agrega muito valor nesse sentido também. um recurso interessante que eu tenho também é o journal, que é como se fosse um notepad aqui dentro da minha análise, onde eu posso não só anotar, colocar imagens, mas também um passo específico da minha análise, que não vai ser o último, mas que é muito importante para mim, eu posso, é como se eu tirasse uma foto ali, tirasse um snapshot daquele passo, eu gravo aquele passo e toda vez que eu quiser voltar para esse passo da análise, ele me permite. Então ele permite que você volte no tempo dentro da sua análise para ver o que você fez para chegar até aqui. Isso é muito interessante também. Agora, meus amigos, eu quero mostrar para vocês alguns casos de uso em diferentes indústrias. O primeiro deles é na área de óleo e gás, que é, todos esses casos de uso que eu vou mostrar são casos reais, que o SIC foi implementado mesmo, mundo afora, e cada um deles vai ter uma demo que eu vou utilizar. O primeiro deles é a pressão de travamento ou pressão de lockout no meu pipeline, meus dutos de óleo. Quando eu tenho, o desafio para esse cliente é o seguinte, quando eu tenho uma queda rápida de pressão no meu pipeline, isso pode ser, não quer dizer que é, mas pode ser um vazamento. O meu cano rompeu ali, meu duto rompeu e está vazando o óleo. E para diminuir os prejuízos ambientais, financeiros e tudo mais relacionados a esse vazamento, que são consequência desse vazamento, normalmente a gente parametriza uma pressão mínima que, se o valor da pressão cair abaixo dessa pressão mínima, o pipeline é fechado, a válvula fecha para aquele setor específico. Porém, não é porque a minha pressão está abaixo do meu nível normal que está acontecendo vazamento. Eu tenho fatores ambientais, eu tenho diversas variáveis que vão além da possibilidade de vazamento que pode ocasionar travamentos indesejados. Não é uma condição de vazamento, então eu estou fechando o meu, interrompendo o meu fluxo ali desnecessariamente, ocasionando em perdas, perdas principalmente financeiras, tempo parado, enfim. Então, para eu determinar essa pressão mínima, que é a pressão de travamento, para eu estimar ela de forma muito precisa, eu preciso de um grande volume de dados, eu preciso limpar os meus dados, eu preciso fazer diversos cálculos, e eu utilizar uma planilha de Excel, eu utilizar ferramentas mais rudimentares, não é viável. É difícil compartilhar, às vezes, a planilha é pesada, às vezes, eu gasto muito tempo fazendo tanto a planilha quanto a análise em si. Então, por consequência disso, o pessoal que é responsável por esse cálculo parametriza essa pressão de forma meio arbitrária e não muito precisa. E qual que é a consequência disso? Eu não elimino totalmente os meus travamentos desnecessários, ou eu coloco um valor muito baixo quando tem realmente um vazamento, o duto não é interrompido, que aumenta custo de partida, redução do meu uptime, que é o meu tempo de produção. E aí, qual que foi a solução utilizada aqui pelo cliente? Eles utilizaram o SIC para calcular uma nova pressão de travamento com base no período inicial de estudo. Eles começaram, deixaram, alimentaram a base de dados por um determinado tempo, estudaram, fizeram cálculos utilizando o SIC, encontraram essa pressão ideal aqui de 308 PSI. E eu não só tenho um valor ideal com base no meu cálculo, mas esse valor pode variar à medida em que o meu sinal também varia. Então amanhã essa pressão ideal pode ser 309, depois pode ser 307, posso parametrizar para ele fazer esse monitoramento contínuo também. E aí, qual que foi o resultado? Eu reduzi, o cliente, na verdade, reduziu os desligamentos dele em 30 horas por quadrimestre, e reduziu custos em um milhão e meio de dólares. Isso foi o que apareceu lá no caso de uso do... nesse caso de uso específico. Aqui, eu estou mostrando para vocês o legal da SIC é que eles fazem o... acontece o caso de uso ali, eles pedem para o cliente a gente pode publicar isso, descaracterizar e publicar isso como exemplo. Então o que está aqui é exatamente o que foi feito lá. Eu tenho aqui as minhas variáveis necessárias para fazer esse cálculo, eu posso criar tabelas aqui para ele me mostrar continuamente qual que é a pressão, qual que é a pressão ideal, qual que foi a pressão mínima ou máxima em um determinado período de tempo. E eu tenho também a segunda ferramenta que o Léo havia comentado que é o Organizer. Essa ferramenta, a gente vai aproveitar tudo o que nós fizemos no Workbench, tudo o que nós fizemos de análise e vamos trazer para cá para fazer relatórios, para fazer dashboards, exportar para PDF, formatar bonitinho. Aí eu posso parametrizar para ele também atualizar os valores continuamente, posso colocar aqui imagens ou até mesmo o gráfico que está lá no Workbench eu trago para cá também e faço as minhas tabelas. Ele é bem customizável, é bem interessante essa ferramenta também. Então esse foi o valor agregado aí para esse cliente. E já vemos o que eu acabei de fazer. O segundo caso de uso é na área de metais e mineração, de esteiras transportadoras de matéria. Qual que era o problema lá? Muitas vezes, eu vi que tem pessoal aqui da área de metais aqui, talvez eles vejam que é um problema muito recorrente. muitas vezes eu tenho muitas esteiras ali na minha área de mineração e esteira parece e realmente é um equipamento muito simples, é muito trivial você ter uma esteira ali. Só que ela é muito essencial para transportar os meus sólidos que eu extraí ali para eles irem para o processo seguinte. E muitas vezes eu tenho dezenas, centenas de esteiras ali e eu não consigo ficar dando manutenção o tempo todo nelas. e aí o que acontece? À medida em que a esteira vai rodando, ela vai desgastando, ela vai afrouxando a parte rolante dela ali e aí eu tenho perda por redução de atrito, por uma série de motivos, o que impacta negativamente a minha produção, a minha lucratividade e a confiança do cliente, enfim, vai um monte de coisa junto aí. Então o que eu falei, com o tempo a tensão dessa esteira diminui, eu começo a ter perdas ali, a eficiência dela começa a cair e eu posso ter um parque ali com mais de 100, 200 esteiras. E é comum que tenha pelo menos uma falha por dia, pelo menos uma esteira falha ali por dia. E aí o que eu faço para prevenir isso normalmente? Ou eu faço muita manutenção, eu fico ali gastando muito muito HH, muito dinheiro ali com manutenções excessivas, ou eu faço manutenção com uma quantidade menor do que deveria, o que também é ruim. E eu também tenho dificuldade de gerenciar todas essas, todo esse parque de esteiras, especialmente quando eu tenho mais de 50 ou 100 esteiras. E aí o cliente, ele tem, é uma empresa global de mineração com mais de 10 mil funcionários, então é bem grande. eles queriam prever quando que essas esteiras precisariam de manutenção para retencionar ali o material rolante, para deixar ela mais eficiente possível. E qual que foi a solução? O pessoal de engenharia dessa empresa usou o SIC para criar esse, criar modelos preditivos, para ele conseguir ver qual que era o momento ideal dele fazer a manutenção, com base em um, tanto nos dados que já tinham ali quanto nos modos históricos de falha. E aí o resultado disso foi uma economia anual de um milhão de dólares, se eu estou falando por ano, e mais uma economia de 100 mil em manutenção, então cerca de um milhão e cem por ano. Parece uma coisa trivial fazer essa manutenção, mas olha o quanto que impacta isso aí. E nesse exemplo aqui, pessoal, ele utilizou também esse recurso de árvore de ativos aqui do SIC, para ele ver, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, a esteira aqui, essa CVB 501, ela já está vermelhinha porque ela ou vai precisar de manutenção logo, eu consigo parametrizar esse tempo, a condição para ele ficar vermelho aqui para mim, enquanto as outras, não, está tranquilo, elas podem operar aí que não tem não tem risco de não tem tanto risco de falha aí. E aqui embaixo o gráfico que foi utilizado que mostra essa a 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 vai 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 precisar de manutenção quando cruzar essa linha tracejada aqui que é a minha condição indesejada eu vou precisar de manutenção essa linha só por curiosidade nessa linha sólida aqui é o sinal real e essa linha tracejada aqui um pouco mais fina já é o o que o SIC previu já é o sinal previsto com base no nos algoritmos de predição que eu especifiquei ali exatamente aquilo que eu tinha mostrado aqui já mudou já arrumaram a 501 só que a 505 já está ó precisa de atenção aqui daqui a pouco você vai precisar retencionar a esteira e aqui o meu relatório eu tenho nossa eu tenho muitas maneiras de exibir esses dados aqui que está de um modo simples mas eu tenho aquelas caixas os box plots eu tenho gráfico de dispersão como eu falei então tudo vai depender do que você precisa e por último é um caso de templo de ciclo de lotes aí já é mais para o pessoal de farma e química a indústria desse tipo química e farmacêutica elas fazem um esforço muito grande para reduzir tempo entre os lotes muitas vezes você trabalha com lotes ali no seu nesse tipo de indústria e quanto mais eu reduzi o tempo entre eles menos tempo parado eu vou ter mais lucratividade eu vou ter então qualquer quantidade nem que seja mínima assim de um minuto resulta em aumento de produção o que impacta ali na minha lucratividade na minha no dinheiro que está rolando ali então qual que era o desafio também uma empresa grande um fabricante de produtos químicos estava tendo dificuldade para analisar os tempos de fase do lote tempo ativo tempo parado e eles estavam utilizando o Excel então o Excel de novo tem limitação de você às vezes não ter o recurso que você precisa você precisa de uma coisa avançada ou você tem que gastar um tempão montando ou não vai ter ela é pesada é difícil de compartilhar e também era muito difícil para o pessoal de engenharia de processos definir essas fases ociosas que são as fases entre os lotes de forma precisa porque eles precisavam saber onde e quando eu preciso concentrar os esforços para melhorar o meu processo e onde eu vou colocar o meu dinheiro e aí muitas vezes era muito complicado fazer isso analisar corretamente eu não tinha um resultado preciso ou capturar o período errado fora a dificuldade de eu construir toda essa análise era uma fonte de frustração muito constante isso acaba gerando estresse para as pessoas também não é só o fator lucro envolvido e aí qual foi a solução? a análise foi feita no SIC também desses dos processos do tempo parado do tempo produtivo e à medida em que eu fui utilizando o SIC fazendo as minhas análises o cliente foi colocando pequenas melhorias nesses ciclos e na variação de lote a lote e aí se você somar cada vez se você reduzir um minuto entre um lote e outro só que você tem dezenas centenas de lotes todos os dias imagina o quanto que isso não vai me beneficiar então coloquei um exemplo aqui se um processo de 10 bateladas por dia que são 3.640 bateladas por ano tem o tempo de ciclo do lote melhorado em 10 minutos isso por lote eu aumento de 3.640 por ano para 3.972 por ano quase 4.000 e se eu considerar que cada lote me traz um lucro de 100.000 a 250.000 reais isso aqui já fala por si só o quanto que ele me trouxe de benefícios financeiros principalmente então está aí mais um exemplo eu vou mostrar para vocês o último use case então está aqui a minha análise eu tenho diversas condições então eu tenho aqui as minhas as minhas bateladas adição de catalisador de aquecimento e tudo mais eu posso nomear isso aqui faço a minha análise e eu tenho por exemplo aqui os perfis das minhas bateladas eu posso não só colocar em gráfico como em formato de tabela como eu havia falado também e o meu organizer aqui o meu relatório para visualizar esses resultados continuamente inclusive aqui ele está pegando por tempo fixo mas ele poderia ser também continuamente e a última parte meus amigos antes de eu terminar eu sei que já deu 11 horas eu queria mostrar o Datalab mesmo que eu havia comentado basicamente ele é um Jupyter notebook que foi adaptado aqui para para o SIC que ele me permite utilizar bibliotecas Python e scripts Python tanto para melhorar o que eu já tenho para melhorar ainda mais as minhas capacidades dentro do SIC quanto para fazer integrações para automatizar coisas por exemplo criar uma árvore de ativos por fora se eu já tiver e trazer para cá então tem uma série de funcionalidades interessantes aí também eu posso trazer as coisas que eu fiz dentro do SIC para cá também bom e para finalizar além de agradecer a todos vocês pelo tempo dispensado talvez vocês já conheçam a Aquarius a maioria de longa data mas nós temos quase 40 anos de mercado a gente está disposto a aceitar o desafio que vocês tiverem vocês podem contar com a gente como vocês já bem sabem em relação às referências nós atuamos em todas as áreas da indústria óleo gás açucarial considero metais farmacêuticas químicas saneamento utilities no geral nós oferecemos o treinamento remoto também para todas as ferramentas que a gente fornece inclusive de SIC então o advento da pandemia a gente passou a oferecer essa modalidade também e aqui alguns dos nossos clientes e aí falar também um pouco de parceiros nós trabalhamos tanto a gente considera parceiro tanto quem fornece o software para nós quanto quem nos ajuda a implementar para quem a gente vende essas licenças todos são parceiros então nós temos equipe própria para prestar serviço se precisar suporte integradores de sistemas e a gente está disposto a ajudar todas as ajudar todos em todas as camadas do que tange o software de automação então um dos parceiros nossos é a Control Station que trabalha com sistemas de gerenciamento de controle de mara de controle o Copia para nos ajudar é uma tecnologia feita em cima do Git para ajudar por exemplo no controle de alteração dos meus programas de CLP quem que alterou quando que foi alterado qual que foi a alteração o Facility Connect que é uma solução de monitoramento em tempo real também baseada em nuvem que tem propósito de otimizar a eficiência energética ajudar na manutenção preventiva dos ativos inclusive através de comissionamento contínuo enfim a GE Digital que é o nosso principal o nosso braço direito o nosso supervisor historiadora tem quase todas as camadas de automação a GE atua e nós somos o único distribuidor oficial deles aqui no Brasil a Glartec que fornece uma ferramenta para nos auxiliar em processos principalmente de manutenção eles utilizam você pode utilizar tanto o aplicativo quanto um óculos de realidade aumentada para você ir lá na sua bomba por exemplo e fazer manutenção ou você coloca o óculos e pede para um colega seu através do celular te indicar onde você tem que mexer você faz uma assistência remota ali também é bem interessante a Inclico que oferece um TMS que é um sistema de gerenciamento de terminais só que ele está um pouco mais ligado a projetos assim como a Glartec mas é uma parceria que a gente fez um projeto bastante grande recentemente inclusive a Mac Solutions que fornece soluções para gerenciamento e racionalização de alarmes então todos aqueles problemas que a gente tem principalmente no SCADA que tem aquela enxurrada de alarmes que eu preciso limpar os meus alarmes e ver o que está causando mais estresse ali é a ferramenta ideal a Nórdica ela também oferece ferramentas de analytics e a gente trabalhou bastante com o ClickSense eu tenho o ClickView também mas o ClickSense principalmente que é uma ferramenta mais voltada para inteligência de negócios que é a BI mas a gente também fornece fornece essa ferramenta só que assim como a Glartec é a Implico eles estão mais ligados a projetos também a SIC que a gente acabou de demonstrar e a Transpara também tem uma ferramenta para você por exemplo colocar você subir os seus sinais históricos ali para uma página da web a partir dali criar os seus KPIs colocar georreferenciamento ali de alarmes também eles têm um front-end uma ferramenta uma interface bem interessante para isso também e bom era isso eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos e de todas aqui esse webinar ele vai ficar disponível no YouTube tá e aí eu eu passo a palavra para o para o Paiola para ele fazer as as honras aí finalizar tudo muito obrigado pessoal parabéns Gomes parabéns Léo acho que foi um discurso bem interessante que mostra a correlação entre uso de tecnologia e resultados dentro da indústria e diferentes indústrias isso que eu acho que achei a parte mais importante muitas vezes a gente imagina que não vai ter uma tecnologia que se aplica ao nosso problema a gente acha às vezes que a gente tem um problema muito único muito diferente de todo o resto do mercado mas sempre tem como adaptar como a gente fazer algum tipo de combinação e Aquarius acho que é um bom executor desse tipo de projeto de conseguir combinar diferentes ferramentas de analytics você vê a gente trabalha não só com SIC mas a gente tem ferramentas de analytics da própria GE a gente tem ferramentas de analytics com a Nórdica lá com o escopo do Clique então a gente tem muitas possibilidades de combinação que vão atender diferentes cenários aqui no nosso chat a gente teve alguns comentários deixa eu trazer aqui para vocês o Léo foi respondendo mas eu acho que é legal porque pode ser uma dúvida que bate com as demais pessoas que estão no nosso webinar o Ademario pergunta o SIC trabalha com tendências de dados além de predição ou seja quando há pontos de inflexão na predição dos dados Léo e Gomes querem responder exato o Paiola sim a resposta é sim a gente na verdade assim o SIC ele parte da premissa que o conhecimento sobre a teoria de análise de dados não seja demandado agora quando a gente tem um usuário que tem o conhecimento da teoria de análise de dados a gente tem ferramentas dentro do SIC que permitem a gente fazer vários experimentos com dados temporais principalmente porque quando a gente entra na teoria de análise de dados temporais a gente tem uma certa tendência de dividir ele em três grandes modos um que é a tendência outro que são os espúrios e o outro que é envoltório desses sinais desses dados e aí uma vez que a gente consegue separar a gente consegue fazer vários exercícios com várias ferramentas típicas do mundo de análise de dados da teoria da análise de dados então essas ferramentas elas estão disponíveis sim agora sempre é o ponto que eu toco que a gente precisa ter o conhecimento da teoria de análise de dados quando o usuário tem esse conhecimento perfeito dá para investigar a qualquer nível dentro da teoria quando a gente não tem não é necessário de forma tão intensa esse conhecimento o principal é ter o senso de qual é o resultado que eu quero obter nessa análise então a resposta é sim mas não é mandatório conhecer a teoria para a gente aplicar o SIC em uma análise legal eu acho que o SIC uma coisa legal dele é essa ele permite que diferentes tipos de usuários possam utilizar esses dados para o seu proveito independente talvez desse nível de conhecimento em dados em ciência de dados que se possa fazer necessário em outras ferramentas de mercado então é possível você obter resultados compartilhar em sites acho que isso é uma coisa bem democrática do SIC o Ademaro continua falando o seguinte sobre o data lab que o Rafa mostrou aí no fim qual que peraí é possível personalizar via Python técnicas de otimização no SIC sim você pode usar scripts em Python ou bibliotecas para você aplicar em cima de uma análise que você está fazendo no SIC igual eu falei você já tem as ferramentas do SIC só que a utilização das bibliotecas em Python podem te permitir fazer uma análise ainda mais sofisticada ou até mesmo se a pessoa já está acostumada a utilizar Python para fazer esse tipo de coisa pode ser até mais prático para ela também então sim a ideia do data lab é dar essa expandir ainda mais o que o SIC oferece em termos de análise em termos de integração e tudo mais então sim Ademaro é perfeitamente possível legal bom pessoal a gente estourou um pouco o tempo mas acho que foi bom a gente conseguiu tirar algumas dúvidas e agradeço demais a presença de todos a presença dos dois apresentadores das demais pessoas que estão aqui hoje prestigiando esse evento investindo um tempinho para discutir tecnologia isso é uma coisa que certamente tem muito valor e pode trazer grandes resultados para você seja você um parceiro nosso de integração seja você um usuário final de tecnologia fale com a gente eu acho que esse webinar serve muito como isso um cartão de entrada para a gente poder abrir uma conversa entender melhor o seu problema e poder junto contigo ver se a gente consegue te ajudar e como seria a melhor forma de fazer isso então obrigado pessoal Léo e Rafa querem dar uma última palavra sim gostaria gostaria de agradecer a todo mundo pela presença obrigado por ouvir um pouquinho do que a gente tem para apresentar para vocês isso é só uma amostra e vocês fiquem à vontade de falar com a gente nos contatar como necessário para que a gente possa solucionar qualquer dúvida e se vocês ficarem interessados efetivamente em desenvolver alguma coisa no SIC a gente tem a possibilidade de implementar POCs nos mais diversos segmentos industriais então por favor também avisem a gente que vocês têm interesse que nós estamos aqui à disposição isso aí faço das suas palavras as minhas só agradecer o pessoal pelo tempo dispensado podem contar com a gente fazer uma prova de conceitos uma POC igual o Léo falou a gente está aqui à disposição agradeço a todos pela presença legal pessoal maravilha obrigado a todos um ótimo dia um bom resto de semana e falem conosco sigam a gente nas redes sociais se inscrevam no LinkedIn no nosso YouTube e a gente vai compartilhar em breve a gravação desse evento tá então aí vocês vão poder obviamente compartilhar com outras pessoas da sua empresa da sua equipe tá grande abraço a todos até a próxima valeu pessoal muito obrigado tchau 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 tchau